Música Gente, o homem que já foi o cinegrafista do Datena, vocês acreditam? É o grande Datenão. E até hoje, entre televisão, entretenimento, rodeio entretenimento. Quantos anos já? Na estrada, né? Boa noite, Vaguinho. Prazer estar com você no seu programa. O seu câmera ali, que eu não sei o nome, que você não apresenta, né? Ah, Luizinho. Eu prestigio essa classe, porque eu já fui. Ninguém me fala. Só quando acontece uma tragédia, é o câmera. Pega lá. Aí o cara aparece. Vai aparecer. O contrário, meu. Prazer. Quantos anos já na estrada? É, rodei, rodei. Desde 88, né? Se for chamar a televisão, é tudo. A quantos anos no contrário? Ah, deixa quieto, né, cara? É melhor, né? É melhor. Não vai resolver nada. Mas deu um tempinho pra trás, aí. Falar hoje de Guarani do Oeste, fazia tempo que não tinha a festa do peão. A gente sabe hoje a dificuldade que é fazer uma festa do peão. A gente sabe que hoje tem muitas pessoas que acabam pagando pra acabar trabalhando, né? Pra fazer a festa. Mas pra você, hoje, o ano de 2016, tem sido um ano bom no geral, dentro do rodeio? Vaguinho, eu sei que a crise é geral. Não é só no rodeio, é comércio, é tudo, né? É, semana passada tava numa festa, o cara falou, pô, a usina mandou 200 embora. Então, se você parar pra ver, eu acho que o rodeio, eu, eu, em particular, não posso reclamar, não. Sim. Não é aquilo que a gente queria. Mas também, diante da situação que você vê, o que tá, o país, tudo roxo, não tá ruim, não. Só que tem um detalhe também que você vai desconcordar comigo. Não tá ruim pra quem tem qualidade também. Porque quem não tem qualidade, nessa hora, fica de fora, não tem jeito. É porque você tem qualidade, as pessoas te contratam. Mas quem não tem... Mas se você parar pra ver, não é só no rodeio isso aí. Ah, sim. Você tira a base por um carro. Um carro sem ar-condicionado, hoje, tem comércio? Ah, eu não, não. Então, tem que ter qualidade, entendeu? Quando a gente se conheceu, você era só som. Hoje a gente vê que o Marinho é som. É som, é painel de LED, iluminação. Hoje o Marinho oferece um, vamos dizer assim, atendimento completo pra quem vai fazer evento dentro do rodeio. E até shows, que eu sei que você acaba fazendo shows também. É, veja bem, porque as vocadoras de som de show abraçaram a causa do rodeio, entendeu? Acontece o quê? Pro contratante, não é um mau negócio. O cara leva som de show. É ruim pro locutor, né, do rodeio. Essa é uma bandeira que eu já defendi, mas ninguém abraçou. Então, pro contratante, ficou bom. Porque ele tem um som só que faz tudo. Então, aquele que tem só o som de rodeio e não colocou um painel de LED, uma iluminação pra poder agregar, tá morto. Não consegue trabalhar. Você só decou? É, a não ser que você afunde, né? Se você vai pra outros estados, que não aderiram a isso, aí você consegue. Mas aqui não. Não, o estado de São Paulo, ficou com a... Tá morto, tadinho. Adeus. Bom, gente, sempre faço questão de entrevistar o Marinho, porque além de um grande amigo, é a pessoa que fala o que tem que ser falado. Então, pra vocês, viu? Ainda tem pessoas como essa, que falam batido. Então, você que deve entender nada do rodeio, senta aqui na arquimancada, acha que tudo tá redondinho. Não é muito bem assim, não. Não tem que, ó, trabalhar, suar pra caramba como essa fera aqui, ó. Marinho Som, junto com nosso amigo Tabaco e toda a família. Marinho Som de General Salgado, diretamente aqui, ó, pra Guarani do Oeste. Como nós sempre valorizamos, todos os profissionais do rodeio, não deixaríamos, é claro, de enaltecer o trabalho dessa fera, esse grande comunicador. Quantos anos já narrando o rodeio? Fala pra nós. Olha, grande Vaguinho Animal, é um prazer imenso estar ao seu lado. Dez anos atrás, hein? Há dez anos atrás, o Fernando Santana teve o prazer, né? Lá em Cafelândia, pertinho de Aracatuba, o Fernando Santana esteve lá, começando, né, a carreira. Com eu também. E, junto com essa lenda do rodeio, na minha época, vou dizer a você, Vaguinho, que pra mim, as inspirações do rodeio naquela época, era um cara excepcional igual a você, que tinha um trabalho excepcional, que entrava dentro da arena e mostrava realmente o que era o rodeio e o que era levar o público pra cima. E você, sem dúvida nenhuma, sabia fazer isso. São Paulo, terra da garoa, o Rio é terra do sol. No Goiás tem muito pique, na Bahia tem muita carajé. São Paulo, terra de homem trabalhador e Guarani do Oeste, terra de muita mulher. Se inscreva no canal, nós vamos! Boa noite!